Uma pessoa foi vítima de agressão na Luí de Amores. Pessoas que passavam por ali escutaram gritos gemidos e chamaram socorro. Quando chegaram lá, o cidadão disse ter sido espancado, disse que foi surrado por alguém. Mas não sei se ele não sabia, se ele não queria explicar o que aconteceu. Socorristas do CIAT foram acionados na avenida Luí de Amores. E as pessoas teriam passeado e visto um homem que gemia pedindo por socorro. Sargento Edmar, ele estava com bastante dor quando vocês chegaram aqui no local? Estava gemendo bastante, com bastante dor no local das agressões. Segundo ele, foi toda a região de antebraço, costa e parte frontal de tórax. Ele fala que foi agredido por duas pessoas com cabo de vassoura. Não foi nesse local que ele foi agredido. Há algumas ruas aqui para baixo, ele foi adentrar numa residência que estava fechada, segundo ele, para dormir, para passar a noite. E falaram para ele que era um mocó essa residência. Ele acabou entrando na casa quando os proprietários chegaram. E segundo ele, os proprietários acabaram agredindo. Apenas dor local. Não tem nenhum vermelhidão importante para mostrar que de fato poderia ser agredido com barras ou pauladas. Mas como ele está queixando de bastante dor, a gente vai fazer o encaminhamento dele, mas no momento não mostra nenhum sinal de fratura. É importante ali na região de dor, na região de tórax, que ele quebra bastante, mas colocando um aparelho ali mostra que está uma respiração normal, mas ele queixa de dor. E região de antebraço, mas no momento não tem evidenciado nenhum sinal de fratura nessa vítima. Sargento, ele deve ser conduzido? Sim, nós vamos encaminhar ele para a UPA. Já visto que ele está queixando de bastante dor ali, a gente vai fazer o encaminhamento dele. Mas assim, não tem evidência de nenhum tipo de fratura. Mas ele mesmo narra para a gente que foi agredido por pauladas, ele está queixando de bastante dor. Vamos fazer esse encaminhamento para essa vítima e deixar os cuidados médicos ali da UPA do Jardim do Sol.